Se der um dia eu ainda tenho uma filha assim. Eu não quero saber dessa gravidez! Não quero! Imagina que eu vou ter o filho de uma servente do meu colégio! É isso que faz na tua cabeça? Mas na hora de se deitar comigo você não pensava assim. Eu sou casado. Sou casado e é mulher grávida. Essa criança não pode nascer. Ouviu bem? Essa criança não pode nascer. É teu filho, Félix! Será que você não tem coração? Eu quero que você se sumam com essa criança, Rita. Se eu souber que ela está viva. Eu acabo com as duas. Beatriz, vamos embora agora. O que é isso, Félix? Por que o show ainda nem terminou? Eu quero ir embora agora. Esse show está uma chatice, você está entediado. Você estava gostando, Félix? Beatriz, vamos embora. Com a luz da lua Estrela alto oriente Nesses mares do sul Clareira azul no céu Na paisagem Será magia Miragem Milagre Será mistério Eu... Eu... Eu queria te agradecer pela reportagem. Poxa, Domingos Você está fazendo muito por mim, sabe? Mas... Mas o que, Fernandinho? Eu não sei se vai dar tempo. A Adriana me deu prazo até amanhã pra eu me defender e... Eu não sei... Só até amanhã? Olha só Se eu não conseguir convencer ninguém de que eu sou uma cinta Eu vou ser expulso Expulso do colégio, ponto final Ai, caramba Não, mas calma Calma, Fernandinho Olha, eu sou uma jornalista E eu estou acostumada a trabalhar sob pressão Você pode ficar relaxado Que amanhã eu dou um jeito de tentar convencer os diretores Mas como, Domingos? A reportagem não está pronta Você não aprontou ainda Eu sei, eu sei, mas... Ai, também calma, né, Fernandinho? Não adianta ficar nervoso agora Relaxa, respira e controla a ansiedade, viu? Olha, você pode deixar Você pode deixar que eu vou colar no Andrés Eu tenho certeza que ele vai se trair E aí, Fernandinho E aí eu vou pegar e quando ele estiver bem na curva Eu vou te tirar dessa Será que eu vou me safar? É claro Fernandinho Fernandinho O que que eu vou fazer lá naquele colégio sem você? E a gente ainda tem um grêmio pra salvar, né? Esqueceu Domingos, Domingos, você... Você é demais Você é a melhor amiga do mundo E olha Mesmo que eu seja expulso do colégio Eu... Eu nunca vou esquecer de você, tá? Obrigada Ai, Fernandinho Ai, tá bom, olha, tá bom Eu aceitei o seu agradecimento Mas para por aí que você está desmachando meu cabelo Ah É verdade, ué Então tá bonito Luz do Divinal Querer Seria uma sereia ou seria só Delírio tropical Fantasia Ou será Um sonho de criança Sob o sol da manhã O que que você tá fazendo? O que que foi? Por que que eles pararam? E a gente se me belisca Isso foi um beijo? Ô Débora, do ângulo aqui que eu tô vendo Se não foi um beijo foi quase Eu estava tentando beijar a Angelina Por que eles estão nisso, gente? Ele vai ter que me explicar agora que foi isso Você tá maluco, mulher Angelina, calma Eu sou um pouquinho um pouco Eu sou isso O que você acha? Eu sou uma idiota, minha irmã Porque parou Parou por mim Porque parou Olha, eu desobedeci a minha mãe Só pra confurar com você, tá? Pra quê? Pra você dar em cima de mim Na frente da sua namorada? Angelina, calma Você não pode ficar nervosa assim Tô muito cansada Tô bem Sou mal De vida Calma, Angelina, calma Angelina 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 Mas como é que isso foi acontecer, Angelina? Por que você fez isso? Eu não disse pra você ficar aqui, Angelina Mãe, olha eu... Dona Conceição, eu acho que é melhor falar com ela depois Accompensou, Gustavo Você tinha que inventar esse show? Convidar a Angelina pra cantar com você? Você não sabe que ela tá se recuperando, Gustavo? Quanta irresponsabilidade! Desculpa, Dona Conceição Mas é que a Angelina já tava tão bem Que eu não achei que ela fosse... Passar mal, claro Você não pensou nisso Só pensou no seu umbigo Mãe, por favor Angelina, pelo amor de Deus Deita e descansa E você, Gustavo Boa noite Ah, já botou a doentinha na caminha, Gustavo? Não abre agora não, vai, por favor Agora sim Vem cá, foi isso mesmo que eu vi? Você tentou beijar a Angelina no palco, Gustavo? E não adianta desmentir não, meu filho Porque todo mundo viu É, Gustavo, essa também eu não entendi Muito menos eu que sou a namorada dele, né? Anda, Gustavo, tô esperando uma explicação Que cena foi aquela no palco Que cena foi aquela no palco? Tchau 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 Tchau